Amigo trabalhador, o vale-refeição e o vale-alimentação que você usa diariamente para se alimentar, será que a sua empresa é obrigada a lidar? Será que existe obrigação na lei que faça com que ela te forneça esse valor, ou o ticket, ou o cartãozinho, ou o que seja? Primeiramente, pessoal, vamos diferenciar o vale-refeição do vale-alimentação. O vale-refeição é para você se alimentar no seu horário de almoço, utilizando em restaurantes de sua preferência, utilizando no McDonald's, por exemplo, entre outros. O vale-alimentação é para você fazer compras de alimentos para a sua casa... O vale-alimentação é para você fazer compras de alimentos para a sua casa, nos supermercados, lojas de conveniência, etc. Pessoal, a empresa não é obrigada a fornecer o vale-refeição para o funcionário. Ela só será obrigada a fornecer esse vale-refeição, fornecer esse valor, se estiver previsto na coleção coletiva ou no acordo coletivo realizado perante o sindicato. Lembrando que se tem um desconto de até 20% na sua folha salarial, esse valor não será somado ao seu salário, ou seja, ele não fará parte do conjunto de remuneração que você recebe para nenhum efeito. Agora, se esse vale que a empresa te fornecer, se não tiver desconto nenhum, será somado ao seu salário, sendo considerado para o pagamento de férias, décimo terceiro e demais verbas aí que são devidas para você. Importante falar também, pessoal, que tem sindicatos que dizem que mesmo não existindo o desconto, esse valor não vai somar ao salário. Então tem que ficar atento à sua categoria profissional. Existe também um programa chamado PAT, que incentiva as empresas a fornecerem um vale-refeição. Eu vou colocar o PAT aí na sua tela. O Programa de Alimentação do Trabalhador PAT é um plano instituído pela Lei nº 6.321, de 1976. Ele incentiva empresas para que forneçam valores destinados à alimentação dos trabalhadores, com a vantagem de dedução de até 4% em seu imposto de renda. Então, pessoal, vamos dar uma resumida para vocês entenderem. A empresa não é obrigada a fornecer seu vale-refeição ou alimentação. Caso exista uma liberação do vale por parte da empresa, essa vai ter que descontar até 20% do seu salário. Caso não exista esse desconto, esse valor vai ser integrado, incorporado ao salário que você recebe no final do mês para todos os efeitos. Então a empresa obrigatoriamente deverá descontar do seu salário o fornecimento desse vale. Se não descontar, vai ser integrado para todos os efeitos na remuneração que você recebe trabalhando na empresa. Normalmente, são sindicatos, através das suas convenções coletivas, que obrigam o pagamento do vale-refeição ou alimentação por parte da empresa. São sindicatos que estipou esses valores. Lembrando que tem sindicato que determina que mesmo que não haja o desconto, o valor do vale-alimentação ou do vale-refeição não vai ser somado ao seu salário para nenhum efeito, tá bom pessoal? Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal que a gente está sempre trazendo vídeos importantes aqui, assim como esse para vocês, tá bom? Um forte abraço do Marcelo Lopes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho